O centroavante boliviano Marcelo Moreno tem nacionalidade brasileira, e o atleta já passou por grandes clubes brasileiros. Recentemente, vinha sendo especulado em um retorno ao Brasil, mais especificamente para reforçar o Corinthians. O jornalista Benjamin Batka afirmou, no programa Fox Sports Radio, que o Corinthians já estaria fechado com um camisa 9 para 2019, mas ainda não sabia o nome do jogador para anunciar no ar. A vinda do jogador seria um grande presente para a nação corintiana. Agora um vídeo postado do amigo de Moreno afirmando que ele é do Corinthians, entregou um possível acerto do jogador com a equipe. A torcida corintiana se animou muito e já vê o jogador como o mais novo reforço da equipe na próxima temporada. A diretoria do Alvinegro de Itaquera vem negociando firmemente com o atleta. E a casa do jogador com o atleta. Obrigado.